O pesqueiro JC tem uma grande estrutura pra você e sua família passar momentos agradáveis e de descontração. Tudo isso a 500 metros da Coprocel da Vila Industrial, em Laranjeiras do Sul, a menos de 10 minutos do centro da cidade. Contamos com 10 açudes pra você e sua família e amigos se divertirem pescando as mais diversas espécies de peixes. Carpas variadas, bacres, pintado, traíra, tilápia, pacu, tambacu, tambaqui, dourado, entre outros. São mais de 8 toneladas de peixes para a pescaria. Além disso, servimos deliciosas porções de tilápia, batata frita, polenta, tulipa, mandioca, entre outras. E toda a linha de bebidas, sucos naturais, grande variedade de marcas de cerveja sempre muito bem gelada, refrigerantes, entre outras. Atendimento de segunda a segunda, a partir das 12 horas, aos sábados e domingos, a partir das 10 horas. O pesqueiro JC está localizado no início do calçamento do Alto São João, a 500 metros da Coprocel, da Avenida Santos Dumont, Vila Industrial. Trajeto todo sinalizado com placas. Entre em contato através do WhatsApp 429-9163-5404. Pesqueiro JC, em Laranjeiras do Sul, Ambiente Familiar.